Helsínquia será o palco da primeira cimeira bilateral entre Donald Trump e Vladimir Putin. Os dois líderes vão reunir-se a 16 de julho. De acordo com uma declaração da Casa Branca, no encontro vão discutir-se as relações entre os Estados Unidos e a Rússia e outros temas relacionados com a segurança nacional dos dois países. Da cimeira constará um encontro a sós entre os dois líderes, um pequeno almoço e uma conferência de imprensa conjunta. Haverá ainda um evento protocolar que, para já, não é conhecido. Desde janeiro do ano passado, à altura em que Trump entrou em funções, os dois líderes só se encontraram à margem de reuniões internacionais, a mais recente, no Vietnã, em novembro de 2017. Esta quarta-feira, em Moscovo, o principal conselheiro de Trump para as questões relacionadas com a segurança nacional esteve reunido com Putin e o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, para participar de um encontro preparatório. Obrigada. 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 Obrigada.